Eu sei que a gente representa muita gente que começou com a gente, tocando hardcore e tal. Queria mandar um salve pra todas as bandas que já tocaram com a gente, todo esse pessoal que se sente representado pelo nosso som. É o rock de Santa Catarina, essa música vai pra todos vocês. Chegou a hora! Não está tudo bem. Já perderam a noção. Chegou a hora! Há muitos como nós, temos que agir agora ou nunca mais. Negar o centro comum pode não levar a lugar algum. Não fui Jesus que construí, eu não tenho medo de errar. Não fui Jesus que construí, eu não tenho medo de errar. Voltar e derrubar, afastar, acabou. Chegou a hora! Ah, eu não tenho medo de errar. Chegou a hora! Não foi Jesus que construí, eu não tenho medo de errar. Não foi Jesus que construí, eu não tenho medo de errar. E eu não tenho medo de errar Não fuja até que encontro e eu Não tenho medo de errar E eu não tenho medo de errar